A nossa pauta 2 nos conta que a Polícia Rodoviária Federal afirma que cabia a concessionária... Atenção, hein? Essa é a opinião da Polícia Rodoviária Federal, dizendo que cabia a concessionária Arteres Litoral Sul decidir ou não pelo fechamento da BR-376 antes do deslizamento. Equipes de resgate estimam, portanto, reforçando mais uma vez, que 30 pessoas podem estar desaparecidas. Essa informação sobre a responsabilidade ou não da concessionária foi divulgada ontem pela Corporação da Polícia Rodoviária Federal durante uma entrevista coletiva que foi feita no gabinete de crise montado pelo governo do estado em Curitiba. Na terça-feira, o coordenador da Defesa Civil do Paraná, o coronel Fernando Chunig, já tinha afirmado que a concessionária sabia da vulnerabilidade técnica e dos riscos que o volume de chuva apresentava para o tráfego no local do deslizamento. Questionado durante a coletiva, Antônio Paim, que é o superintendente da PRF no Paraná, falou que a responsabilidade pelo bloqueio ou não da rodovia também era da concessionária Arteres Litoral Sul. Ele ainda ressaltou que uma situação grave, como a que ocorreu no quilômetro 669 da rodovia, não era registrada há mais de 10 anos. Nós vamos agora, então, acompanhar esse relato do superintendente da PRF. Quem tem todo um inventário da rodovia, com relação a todas as obras, tudo que é feito, seja na própria pista, como com galerias e tudo mais, justamente para você garantir uma condição de segurança, é o órgão rodoviário responsável. Nesse caso, há uma concessão pública, então quem assume é o órgão rodoviário. Então, todo um inventário de obras é feito com isso. Essa condição, principalmente numa serra, é uma situação muito dinâmica. Então, essa questão é uma questão própria da concessionária avaliar e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações que se tem nos locais. Então, é feito isso. Só para se ter uma ideia, uma situação dessa, não existe uma expectativa com relação a tanto material derramado. Nós tivemos uma situação expressiva assim há 11 anos atrás. Foi em 2011, quando nós tivemos um derramamento de material tão expressivo como aconteceu desta vez. Então, assim, queda de barreira, deslizamento, tudo é uma situação de rodovia. É uma situação, infelizmente, que pode acontecer. Mas com essa expressividade, aconteceu há 11 anos atrás. O coronel Manuel Vasco, que é comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná e que também participou da coletiva, falou que a estimativa é de que 30 pessoas estejam desaparecidas. A questão dos veículos ali, a gente não tem como precisar o número exato de vítimas, porque o veículo vai de uma pessoa, que poderia estar no veículo, a cinco pessoas. Então, essa variação ali que não foi possível. Quando a gente teve os relatos lá de testemunhas, eles só identificavam que tinha um carro, mas não quantas pessoas estavam nesse carro. Então, por isso que a gente está trabalhando com aquela hipótese ali, né, de termos de 30 a 50. Mas já está diminuindo porque nós estamos começando a verificar a questão de ser 10 carros. Então, essa é a maior dificuldade, saber quantas pessoas estavam no interior do veículo. Em última nota oficial, a Arteres Litoral Sul afirma que se solidariza com os amigos e familiares das vítimas do deslizamento e que o atendimento à ocorrência é a prioridade máxima da concessionária neste momento. A concessionária destaca que possui um programa permanente de monitoramento de encostas e que o trecho em que aconteceu o deslizamento é acompanhado periodicamente, sendo parte de suas obrigações contratuais. A Arteres também ressalta que qualquer afirmação sobre as causas do deslizamento seria prematura neste momento, pois não contaria com o envasamento técnico necessário. Além disso, a empresa também informa na nota que investiu fortemente na rodovia. Ainda por meio de um comunicado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que é o órgão responsável por fiscalizar a atuação das concessionárias em rodovias federais, informou que lamenta a tragédia na BR-376 e que está acompanhando e monitorando as rodovias e ferrovias concedidas de alguma forma que foram atingidas pelas fortes chuvas no país. A ANTT também reforçou que suas equipes de fiscalização estão em alerta e apoiando o trabalho das concessionárias. Essa nota da concessionária não fala nada. Aliás, esses assessores de imprensa têm que começar a orientar de verdade seus assessorados. Não adianta mandar essas notas genéricas. Não cola mais. O que diz essa nota aí, Bia? Nada. Nada. A concessionária tem que se explicar. Perante a sociedade, perante as famílias que estão sofrendo, 19 famílias já procuraram a polícia relatando que tem parentes desaparecidos. O que eles vão dizer para essa gente? Essa nota não fala nada. Tenham vergonha. Não imitam notas como essa. Pega mal. Faz mais mal para a marca. Vocês não se preocupam tanto com a marca de vocês? Faz mais mal para a marca de vocês, vocês enrolarem as pessoas. É um absurdo. O corpo de bombeiro solicitou à concessionária as imagens das câmeras de segurança para poder fazer a conta de que carro passou. Você tem a câmera antes da tragédia e depois. Então você conseguiria fazer o monitoramento. O carro que passou pela câmera antes e depois, ele fugiu da avalanche. O carro que não passou ficou no caminho. A concessionária não tem as imagens. Por que não tem as imagens? Está desligada as câmeras ou não querem passar as imagens? Por que a Arteres está escondendo essas imagens? Por que a Arteres não explica direito essa história de que teve um deslizamento antes, 4 horas antes, e ela não deu a importância devida? Por que a Arteres não explica como é feito esse monitoramento da encosta? Quem está dizendo é a Defesa Civil do Paraná. Coronel Schwing disse que houve problemas aí. Coronel Fernando Schwing da Defesa Civil disse que havia condições de fazer um monitoramento mais adequado. Agora temos a Polícia Rodoviária Federal dizendo que era responsabilidade da concessionária verificar tudo isso. Ela estava ciente dos riscos, segundo a PRF. Olha, desde ontem nossas equipes têm pedido e mandado perguntas para a concessionária Arteres e ela não responde. Uma nossa nota aí que não explica nada. Essa tragédia, ela, claro, tem uma origem natural, mas foi potencializada pela omissão da concessionária que opera a estrada. Ela poderia ter fechado a estrada, geraria congestionamento? Provavelmente. Mas também sabemos que muitas vidas poderiam ter sido poupadas. Quem está dizendo isso são as autoridades. Então eu quero deixar aqui quatro perguntas no ar, que são perguntas não do Marcos Souza, mas do Grupo RIC. As rádios, as TVs, as revistas, os portais do Grupo RIC perguntam a Arteres. 1. A concessionária já estava monitorando a área do deslizamento? Há quanto tempo? 2. Pelas imagens que tivemos acesso antes do deslizamento, sabemos que o morro onde ocorreu o fato estava sem área verde ou proteção artificial, de concreto, por ferragens, porque não houve uma obra no local. 3. Sabemos que a concessionária mantinha uma equipe de monitoramento no local. A concessionária sabia do risco do deslizamento? 4. Quais estudos foram feitos com engenheiros e geólogos que trabalham para a concessionária para tentar minimizar os efeitos da chuva nos últimos cinco anos? São perguntas que precisam ser respondidas. As pedageiras faturam e faturam alto com as pessoas que usam as estradas. E têm o dever de garantir a segurança desses usuários. Nós precisamos dessas respostas. Olha só, as perguntas que o Mark traz são essenciais e precisam ser respondidas com urgência. E essa tragédia, ela nos traz mais uma lição, fundamental, porque a capacidade que o ser humano tem que preservar é a capacidade de aprender com os erros, com as falhas e conseguir fazer melhor dali adiante. Então, dessa nota vazia, como o Mark chamou a atenção, um único aspecto que me chamou a atenção. Eles falam ali, a artéria seguiu o que está no contrato. Perfeito. E isso, para nós paranaenses que estamos discutindo novas concessões, tem que deixar muito claro o seguinte. Ninguém aqui, quando defende que as estradas sejam concedidas, acredita que a iniciativa privada é composta por anjos iluminados que sempre vão fazer o certo. Não. Para isso, existem os contratos. Para isso, existem os instrumentos jurídicos que garantem que certas medidas sejam tomadas e adotadas. Então, quando você sai dessa ilusão de que o Estado resolve, ou só a iniciativa privada resolve, quando você entende que as relações têm que ser muito claras, planejadas e definidas tecnicamente, você consegue se preparar para elas. Então, ao invés da bravata que alguns políticos fazem, ou que agora publicam vídeos no Instagram, dizendo-se solidarizados, eles precisam partir daí para medidas concretas. Quais vão ser as ações concretas? Não é discussão aqui do Paraná. Em vez de ficar da bravata, do cincão, coisas parecidas, por que não se discute os instrumentos jurídicos de monitoramento? Qual a frequência que esses estudos geológicos, de engenharia civil, como o Marco chamou a atenção na sua pergunta, tem que ser entregue? Qual a periodicidade disso? Opa, a NTT vai fazer análises mais concretas, vai ter contra-estudos para comprovar a eficácia disso? Porque não adianta você imaginar que se essas coisas não estiverem muito bem estabelecidas em contrato, muito bem estabelecidas no modelo da concessão, que a empresa, por simples autonomia, vai realizar. A NTT não pode dizer que concedeu e deixou para lá. Ela tem a obrigação de fiscalizar. Então, por favor, que a gente aprenda a lição. Porque tragédias como essa, não é o que aconteceu há 10 anos atrás. Nós temos que trabalhar com a prevenção. Técnica e tecnologia existem. Tem que existir boa vontade e trabalho sério. Das concessionárias, mas dos agentes públicos envolvidos também, Marco. É isso, Pedro. Você falou aí da prevenção. E a lógica tem que ser a lógica do acidente aéreo, por exemplo. Todo acidente aéreo deixa uma lição. E é por isso que é muito caro para as companhias aéreas investigar profundamente e descobrir o que aconteceu no acidente. porque você descobre o que aconteceu ali, para nunca mais acontecer. Então, já que perdemos vidas, e os bombeiros trazem esse número de 30, imagina só, é um ônibus quase cheio de gente. Tomara que não seja esse número. Mas já que perdemos tantas vidas, que pelo menos fique uma lição para que a gente não erre mais. E a gente quer saber por que não teve monitoramento e por que não teve obras de contenção ali. Já que vários geólogos estão dizendo que era visível que algo poderia acontecer naquele ponto. Então... Então...